Olá pessoal, bom dia, dia 8 de maio. Vamos detalhar Solidão, cantado por João Gilberto em São Paulo, em 97. Ele está afinado acima da tonalidade, gente. Ele está afinado assim, quase um meio... é um coma a mais, entre um tom e um meio tom. Acima, vocês tem que afinar assim. Deixa o tempo para vocês afinar, tá? Entendeu? Vamos lá ver essa música, aí que linda, né? Ele faz assim... Você viu? Eu fui tão bom pra você. Volta ao tempo. 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 Volta ao tempo.